Joga na palma assim, vem! Vivo sozinho pensando em você Vejo imagens, retratos de nós Olho pro espelho, sinto meu coração Ouço baixinho o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que sou o seu astral Que esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Os teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque Dos seus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Dos teus segredos Eu descobri o que é amar Pelo toque Dos seus beijos Tudo que eu quero É você de volta Tô te esperando Vem bater na minha porta Eu amo você Eu só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Muito obrigado gente Valeu, valeu todo mundo Que coisa linda Eu vivo buscando em alguém Alguma coisa que eu sei que só existe em você Eu quero a metade de mim que é você O risco que irradia o mundo E que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade Me faz ver Tudo que eu quero É você de volta Tô te esperando Vem bater na minha porta Eu amo você Eu só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Tudo que eu quero É você de volta Tô te esperando Vem bater na minha porta Eu amo você Eu só sei te querer Minha vida tem sentido Se tiver você E se tiver você Obrigado gente Pesa boa, viu?